Milhares de pessoas ainda passam fome aqui no Rio Grande. Para cuidar delas, importa se votam Lula ou Bolsonaro? Seu voto para presidente é importante para o Brasil, mas escolher o governador certo é o que vai fazer diferença na sua vida. Fizemos o Devolve ICMS para 500 mil famílias carentes e agora vamos ampliar os valores e o número de famílias atendidas. Vote pelo Rio Grande. Combater a fome fala mais alto. Eduardo Governador. Obrigado.